Oi, estou de volta! Tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja bem em paz, gostando de muita saúde, que é o que realmente importa. Esse vídeo é bem especial, porque é a continuação daquele outro vídeo que eu falo sobre como realizar sonhos. Nesse vídeo eu vou falar quais são os obstáculos que vocês podem enfrentar ao longo do caminho. Fica comigo até o final, você vai gostar, é bem rapidinho. Quem não assistiu o meu último vídeo que eu falo sobre isso, eu vou puxar aqui em algum lugar um card para que você possa assistir a primeira parte do vídeo. E vou deixar também aqui no box de informação do vídeo o link para que você possa acessar. Já que você já definiu qual é a sua prioridade, a sua vontade para 2016, para realizar o seu sonho, o seu primeiro sonho, desses três que nós já trabalhamos, já existamos e já listamos, eu vou falar a vocês que vocês vão enfrentar muitas dificuldades. A primeira delas é você vai ouvir muitas opiniões, muita gente falando e dizendo o que você deve e o que não deve fazer. É importante que nesse momento você filtre quem é que está te dando essas informações. Existem, na minha opinião, claro, que não há verdade absoluta, dois tipos de pessoas. São aquelas que realmente se preocupam com você, que te amam, que querem realmente ver o seu bem. E aquelas pessoas que na verdade querem, talvez, te dar uma rasteira, lhe desestimular, lhe desencorajar. Então é importante que você filtre mesmo quem são essas pessoas. Esprender os ovos é melhor, às vezes, você, ó, calar a boca, não comentar com ninguém, fica só dentro do seu coração. Quando as coisas estiverem acontecendo, as pessoas vão ver. O outro obstáculo que talvez você enfrente é medo de arriscar, sabe? Medo de estar aquele passo importante na sua vida. Por favor, pegue esse medo e enfrente-o. Tenha coragem. Ser corajoso, gente, não é ausência de medo, não. Ser corajoso é você ir com medo mesmo. Enfrentar o problema, a dificuldade, enfrentar a vida com medo. E ser uma pessoa corajosa. Porque medo todo mundo vai ter de alguma coisa sempre. Não adianta. Se arrisque, a vida é feita pra isso. O fracasso também faz parte do nosso crescimento. A gente tem que entender o fracasso também como aprendizado, né? Que teve um cientista que foi que criou a lâmpada. Thomas Edison. Que ele, pra conseguir chegar, né, à lâmpada, realmente, ele errou mil vezes. Inclusive, perguntaram pra ele. Nossa, Thomas, por que você não desistiu? Afinal de contas, você errou mil vezes. Sabe por que ele respondeu? Eu aprendi mil formas de não fazer a lâmpada. Então, seja assim também, tenha mais uma postura otimista. E tire uma lição de tudo. Inclusive, dos fracassos. Que é pra isso que eles servem. Eles só servem pra que a gente aprenda alguma coisa. Outro obstáculo que é muito comum na nossa vida. Sabe o que é? Falta de dinheiro. Ai, eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. Gente, na situação em que o país está, quem é que tem dinheiro? Talvez 5% da população tenha. Mas, no geral, tá todo mundo duro. Tá todo mundo, realmente, com muita dificuldade. Então, você não pode usar isso como desculpa. Você tem que ser o diferencial. Tem que ser a exceção. Porque, às vezes, gente, a falta de dinheiro, ela resulta da sua relação. A relação que você tem com esse dinheiro. Por exemplo, digamos que você tome um cafezinho todos os dias. O café custe R$3. Em uma semana, você gasta mais ou menos R$28. Calcule quanto você gasta no mês e no ano se você economizasse esse dinheiro. Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Então, aprenda a administrar suas finanças para que você possa, sim, ter uma economia. E essa economia possa te servir, te ajudar a realizar a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho para 2016. Outro erro muito recorrente mesmo. E acho que esse é um dos principais erros. É a falta de planejamento. Lembre-se, o principal aliado para a realização dos nossos sonhos, além, lógico, da nossa força de vantagem, da nossa coragem, do nosso otimismo, é o planejamento. Planeje direitinho. Pegue um lápis, uma caneta, um papel. Coloca, mesmo escrevendo, faça o passo a passo que você precisa para conquistar o seu sonho. Emagrecer até final de 2016. O que você precisa para alcançar esse objetivo? Economizar uma grana e pagar uma consulta com uma nutricionista? Eu tenho que não comer mais fast food, começar a fazer as marmitas em casa, procurar uma academia, um educador físico, correr pelo menos três vezes por semana? Coloca isso no papel, planeja isso certinho. Ah, Tati, eu estou bem com o meu corpo, eu não quero nem engordar, nem emagrecer, eu estou ótima. Meu sonho, na verdade, para 2016, é fazer uma viagem internacional, porque eu quero estudar fora, eu quero fazer uma pós-graduação, uma faculdade, aprender um outro idioma. Então, gente, eu fiz isso, funciona, procura instituições no exterior que possam financiar a sua bolsa, possam te dar uma bolsa de estudo, financiar os seus estudos. Isso é possível. Se o seu sonho é abrir um negócio, massa, esse sonho é muito legal. Então, o que você vai fazer para realizar esse sonho? Qual é o seu planejamento? Ao invés de você ficar escutando lá as pessoas que querem lidar com os seres muitas vezes vazios e que vão te desencorajar, eu dou uma dica, o seguinte, procure instituições fomentadoras do empreendedorismo, instituições que possam te ajudar, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae tem cursos online gratuitos que você pode fazer sem sair de casa. E, por fim, tenha consciência de que não será fácil. Tenha consciência. Não ache que você vai chegar em 2016 e vai ser muito fácil. Primeira coisa que você tem que é superar a sua preguiça, a sua falta de vontade. A mudança, a construção dos seus sonhos só depende de você, do seu eu interior, da sua força de vontade, da sua cabeça estar boa pensando em como alcançar aquele objetivo. Porque as pessoas podem ter até boa vantagem para te ajudar. Mas se você não se ajudar, realmente vai ficar muito, muito difícil. Aliás, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, repitam sempre o mantra. Objetivo, método e disciplina. Objetivo, método e disciplina. E é, na verdade, um pouco de tudo que eu já falei aqui até agora. A luta é dura desde o momento que você ainda era um espermatozoide. Lembra? Não lembra. Lógico que você não vai lembrar. Imagine quantos espermatozoides você deixou para trás. Olha que coisa boa. Então, saiba que no seu DNA você já nasce o vencedor. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. E para de mimimi. E para de arrumar desculpas para não realizar os seus sonhos. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha nas suas redes sociais. Dá um curtir. Isso é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou deixar uma mensagem bem linda para vocês. Cuide-se, me queira bem. Isso vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Pega na mão de Deus e vai. Um beijo. Fique em paz. E a gente se vê. Tchau. 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 Amém.